Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Gabriela Alves e no vídeo de hoje vai ser um vlog de comprinhas de produtos de autocuidado, então resolvi compartilhar com vocês. E eu resolvi ir no shopping, né, porque lá tem várias lojinhas que eu gosto muito, já tô até acostumada a fazer comprinhas lá, então resolvi ir novamente. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam de vlog de comprinhas, né, porque eu amo esse tipo de vídeo, aí eu posso estar trazendo com mais frequência aqui no canal. E também outros vídeos, né, meu dia-a-dia, vlog de um dia comigo, também eu posso estar trazendo aqui no canal. Mas enfim, fui primeiro nas lojas americanas, né, pra me ver se tinha alguma promoção de produtinhos. Minha intenção nessas comprinhas de hoje era focar somente em produtos do corpo e no máximo mesmo shampoos, né, condicionador, porque eu já tinha feito pedido pela Shopee de máscara de tratamento. Então no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês as comprinhas também online que eu comprei pela Shopee. Mas enfim, fui olhando ali os produtos, né, máscara de tratamento da Novex, que é uma máscara, assim, que eu amo bastante. Tem essa também de colágeno, mais vitamina C da Seda, eu não conheço ela, mas me contem aí nos comentários se vocês conhecem algumas dessas máscaras que eu estou mostrando. E se forem boas, eu vou comprar no próximo vlog de comprinhas. Também eu vi que tinha esse óleo em creme, eu não tinha visto ainda, gente, eu não conhecia. O único que eu vi foi o de abacate nutritivo, né, que eu vi rodando aí pela internet. Mas nessas daí foi a primeira vez que eu vi e eu achei muito interessante. Então na próxima comprinha eu vou estar comprando algum dessas máscaras aí pra mim estar testando. Na verdade eu nem sei se é máscara, eu acredito que seja algum creme de humectação, né, já que é óleo em creme. Mas deve ser muito bom. Música 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 Aproveitei ali pra olhar o kit da Euseve de shampoo e condicionador. Resolvi não levar isso daí, né, porque tava R$29,99 e eu deixei quietinho ali porque eu sabia que iria encontrar em outra loja. E também eu vi esse Longos dos Sonhos, né, que tava R$17,99, então resolvi levar ele pra testar, né, porque eu já ouvi falar muito bem dele. E também outro shampoo que eu resolvi levar, né, pra estar testando é esse óleo extraordinário da Euseve de nutrição. Porque eu já tenho óleo também, né, gente, então se o óleo é bom, com certeza o shampoo deve ser maravilhoso. Bom, pelo menos assim espero. Música Música Entrei na sessão de cuidados com o corpo, né, sabonete líquido e eu vi esse da Lux de Orquídea Negra e eu resolvi testar ele também, gente. Então vou levar ele, né, pra estar testando. E o outro que eu gostei muito, inclusive ele é muito cheiroso, é esse bouquet de jasmin que também é da Lux. Eu amei demais, gente, então eu também levei pra estar testando ele. Os dois tava R$9,99 cada. Tinha esses daí também da Monange, né, mas como eu já tinha, né, alguns aqui da Monange, então resolvi não levar esse daí. Ele também é muito cheirosinho, bem suave. Tinha esse daí detox que eu achei bem interessante, então resolvi levar ele também. Eu tô colocando os produtos na prateleira, gente, porque eu estava só com uma mão, tá, então não deu pra me colocar na cestinha. Tinha esse daí também, que eu já testei ele, muito bom. E essa parte aí é de sabonete íntimo, eu não uso com muita frequência. O que eu estava usando aqui já tá no finalzinho, então resolvi comprar outro pra me tá testando. O azulzinho, ele é brisa e o rosinha, ele é floral. Então eu resolvi comprar o rosinha mesmo, né, porque eu achei bonitinho. E aí tinha esses Body Splash também, que é da Giovanna Baby. Eu tenho um de Blueberry que eu comprei aí, que também foi R$23,99. Só que eu achei, gente, que não valeu a pena esse valor, porque não dura nada no corpo. Juro, quando eu passei no meu corpo, coisa de 10 minutos depois, eu já não tinha cheiro nenhum, nem parecia que eu passei o Body Splash. Então eu acho que não vale pelo valor que tá pedindo. Mas é isso, né, cada um compra aquilo que quiser, né, mas eu não compraria novamente. Também tinha essa outra marca aí, que eu não conheço, né, mas eu resolvi não comprar. E aí eu resolvi dar uma olhada, né, em alguns produtos. Tinha produtos pra rosto, pra pele. E eu vi esse Hydra Mais aí, que é um óleo corporal. Inclusive eu tenho um de frutas vermelhas, gente, que é bem docinho. E aí eu vi esse de amêndoas doces. E eu resolvi testar, gente, porque ele é bem docinho. Só de sentir o cheiro eu fiquei apaixonada. E como eu amo produto doce, né, resolvi levar. E aí também eu dei uma olhada nos cremes corporal e eu vi esse da Dove, gente. O da Dove, assim, me encantou bastante. Por mais que ele não tenha um cheirinho doce, ele tem um cheirinho cítrico muito gostoso, sabe, muito suave. Então eu resolvi levar pra testar. Também tinha esse da Giovanna Baby, né, que não tinha como sentir o cheiro, né, porque tava lacrado. Então não vou levar aquele produto que eu não sei o cheiro. Porque se eu não gostar, sinto que eu vou me arrepender bastante. Mas é isso. Outro hidratante que eu super indico é esse da Paixão. Eu uso ele todas as noites e o bicho é muito cheiroso, gente. Muito gostoso mesmo. Então eu super indico ele. Além de deixar a pele cheirosa, fica muito hidratada. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E bora pra próxima loja E eu resolvi escolher a Bel Cosmético Porque lá tem vários produtos de qualidade Eu sou muito apaixonada nessa loja São vários produtinhos de autocuidado Assim surreal de maravilhoso Vi que lá tinha esse tônico Aqui gente E me falem se esse tônico é bom mesmo Porque eu preciso comprar Que eu vi várias pessoas usando Então se as pessoas estão usando É porque o produto é bom mesmo Então eu preciso comprar pra estar testando logo no meu cabelo Tinha vários produtinhos da Lola Inclusive esse Morte Súbita também Que eu nunca utilizei no meu cabelo Falam que ele é muito bom Que deixa o cabelo muito hidratado Então eu pretendo estar comprando essa máscara Também pra estar testando E essas máscaras aí da Lola também Eu achei muito bonitinha Gente Tinha pra etapa de hidratação Pra cabelos opacos Tinha também pra reconstrução Para cabelos quebradiços e fracos E também tinha etapa de nutrição Que era pra cabelos finos e porosos Eu achei essa máscara muito bonitinha A embalagem É claro que no meu cabelo não daria certo Porque o pote é muito pequeno Então meu cabelo ele pede muito produto Também tinha essas máscaras Dream Queen da Lola Que é muito cheirosinha O cheiro é bem docinho Eu amo demais Eu tenho aqui em casa também E essas aí que eu não conhecia Primeira vez que eu tô vendo ela Ela é carioca, sol, sal, piscina e endofina Lola vai à praia Achei muito bonita a embalagem E aí E aí Achei muito bonita a embalagem Algumas pessoas me indicaram Esse produtinho aí Que eu acredito que é pra massagear o couro cabeludo Na hora de lavar o cabelo Eu achei esse aí de R$28,50 Da marca Rica Então eu pretendo voltar aqui pra estar comprando Também tinha esse Argan Oil da Lola Que inclusive eu comprei o meu também Nessa lojinha Ele tá pela metade Mas quando acabar eu vou comprar novamente Que ele é muito bom Eu sei que eu soube A como você꼐 Eu sei Brasil Eu sei se które corru Toda a frente É isso que compartilhou Eu sei se querem Estão ouve E você pareceu Comprinhas da Bell Cosmético concluído, né? E agora bora pra próxima loja. Compartilhei com vocês as comprinhas na Boticário. Fui lá pra ver se tinha alguma promoção de produtinhos. E aproveitei e filmei tudo pra vocês. Queria muito comprar perfume. Fui experimentando um por um. E um deles que eu comprei foi esse Coffee Ramen. O cheiro dele é bem delicado. Não é aquele perfume enjoativo. Então eu levei ele pra me estar usando no meu dia a dia. É claro que eu escolhi outro perfume também, né? Mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Porque no final do vídeo eu vou estar mostrando todos os produtinhos. Além do Coffee, tinha esse ideia gel também. Que eu gostei bastante do cheiro. Esse daí é o Vanilla Vibe. Ele tem um cheiro bem doce. Então é só pra quem gosta de perfume muito doce. Esse choque também é doce. Mas ele é um pouco mais suave, né? O Vanilla Vibe é o mais intenso. Os outros perfumes eu não senti o cheiro, né? Então não tem como saber. Mas outros perfumes que eu pretendo comprar mais pra frente. É o Florata Red e o Glamour Secret. Que são uns perfumes assim que eu gostei bastante. E se alguém souber aí de Body Splash. Que fixa no corpo da Oboticário. Eu vou querer também, tá gente? Me indiquem aí nos comentários. Porque eu preciso de Body Splash. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Foi na Pernambucanas porque lá eu tinha avistado os produtinhos da Eudora. Então eu dei uma olhadinha lá pra ver se tinha algum produtinho que eu queria. E basicamente não tinha, gente. Eu só dei uma olhada mesmo nos produtinhos. Eles estavam até com preço ótimo. Então na próxima comprinha eu já sei aonde eu devo comprar os produtinhos com preço mais acessível. É claro que também tem como comprar pela Shein, né? Pela Shopee. Que são sites assim que dá pra você comprar também por um preço mais acessível. Quando eu entrei nessa loja aí, a intenção era comprar a Replastia, né? Que é um shampoo e condicionador da Eudora. Até porque, né? É a única máscara que eu tenho da Replastia. Então eu queria comprar um shampoo e condicionador. Porém, gente, só tinha um condicionador. Então resolvi não levar. Tinha também as outras, né? Shampoo e condicionador. Mas eu resolvi não levar de outra marca. Outro shampoo e condicionador que parece ser muito bom é esse Glow Extra. Que é 72 horas de brilho espelhado e o efeito disciplinante. E bora pra próxima e última lojinha desse vlog, né? Que já tá enorme. E a lojinha que eu vou é a The Best. Lá tem vários acessórios. Sempre que eu entro nessa lojinha, eu fico uns 20 minutinhos olhando todos os produtinhos pra ter certeza do que eu vou levar, gente. Porque é muita coisa. É muita variedade. Aproveitei pra olhar ali uns acessórios de cabelo, né? Pra minha filha. Porque eu tenho uma menina, pra quem não sabe. E aí eu gosto de comprar a xuxinha. Gosto de comprar lacinho. Tinha esses lacinhos aí que eu achei coisa mais linda, gente. Então eu levei, né? Pra ela. Acho muito fofinho esses lacinhos, gente. Coisa mais linda. Olha só esses brinquinhos. É claro que eu não uso, né? Muito brinco. Eu só gosto de utilizar aquele brinquinho pequeno mesmo. Mas às vezes eu gosto de utilizar um brinquinho maior, né? Pra dar uma diferenciada. Depois eu fui dando uma olhada nos chaveirinhos. E olha só, gente. Que coisinha mais linda. É muita variedade. Que coisinha mais linda. Que coisinha mais linda. Então eu vou ver. Amém. 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 Bom, meus amores, já é um dia depois das comprinhas, né? Não deu pra mostrar no mesmo dia, porque eu cheguei bem tarde. Mas eu vou estar mostrando agora pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Vai ser bem rapidinho mesmo, porque o vídeo já está bem grande. Então, bora lá. Os primeiros produtinhos que eu comprei foram esses dois shampoos da Elcev. Um é óleo extraordinário pra etapa de nutrição e o outro é longos do sonho, que eu acredito que seja pra etapa de reconstrução. E eu já quero muito testar esses dois shampoos. Próximo produtinho que eu comprei foi uma coloração da Salon Line e esse kit da Elcev de hidra e alurônico. Quero muito testar porque muita gente me indicou ele, então por isso que eu comprei. Comprei esse kit na farmácia, né? Porque lá o preço estava mais baratinho do que nas americanas. E essa coloração eu sempre compro pra deixar guardado, né? Pra quando eu for fazer banho de brilho no meu cabelo. Outros produtinhos que eu comprei foram sabonete líquido, um é da Lux, né? De orquídea negra. Um é da Basic Care, de sabonete íntimo. Um é da Monand, de Detox. E o outro é buquê de jasmin, que também é da Lux. Comprei também esse hidratante da Dove, que é de Romain e Verbena. Que eu falei pra vocês que ele tem uma fragança cítrica, com uma textura leve de alta absorção. Também comprei esse olhinho da Hydra Mais de amêndoas doce, que ele é bem docinho. Então vai ser ideal pra mim fazer misturinhas com creme. Um dos perfumes que eu comprei, né? Que eu falei com vocês que queria muito. Era esse Coffee Ramen, né? Da Boticário. Que é aquele perfume bem delicado, sabe? Não é aquele doce enjoativo. Então eu amei demais ele. E sobre a fixação dele, eu achei até boa, né? Não é aquela fixação excelente, mas dá pra ficar cheirosa aí durante o dia. E eu amei demais esse perfume. Agora eu quero montar um estoque só de perfume, gente. Porque eu não tenho quase nenhum. Então eu preciso de mais perfumes. Outro que eu comprei foi esse Vanilla Vibes da Egeo. E assim, gente, não me arrependo nadinha de ter comprado. Só quem já sentiu o cheiro dele vai saber que ele é intenso, sabe? Um perfume bem baunilha. Então é só pra quem gosta de perfume doce. E eu amei demais ele, gente. Sobre a fixação dele, eu achei excelente, tá bom? É uma fixação assim que fica o dia todo no meu corpo. Eu já fiz esse teste e eu amei demais. Não me arrependo, gente. Ai, que perfume maravilhoso. E de brinde, a Boticário mandou essa máscara aí de reconstrução. Vou testar ela aqui. E se for boa, eu vou vir falar pra vocês. Comprei esse gilete da Vênus suave. Comprei ele pelo mercado e eu achei um valor assim maravilhoso. E ainda ganhei 5 reais de desconto na hora da compra. Achei que valeu super a pena. Também comprei essa paletinha aí de sobrancelha. Já tem uns 3 anos que eu uso essa mesma paleta, gente. Porque ela é maravilhosa. Sempre quando acaba eu compro novamente. Não vivo sem. Um pouquinho de setinho pra mim tá dormindo, né? Porque a minha tá caindo aos pedaços. Achei essa daí baratinha de 10 reais. Ela tem dois lados. Um lado preto e outro lado rosinha. Eu achei muito bonitinha, gente. Amei demais. E valeu super a pena também o valor. Eu vi vendendo essa escovinha lá e me interessou bastante. Pelo valor, achei que valeu super a pena. Mas eu indicaria mais para cabelos crespo e também cacheado, né? No meu caso, meu cabelo é crespo alisado. Então, pode ser um problema aí. Por conta das cerdas serem durinhas, pode causar quebra capilar. Mas eu vou testar pra ver como é que vai ser. Também comprei essa xuxinha de cetim, né? Que é ideal para não quebrar o cabelo na hora de amarrar. Então, eu comprei essa daí também por um preço baratinho. E eu amei demais, gente. A xuxinha é muito bonitinha. Comprei também esse rímel aí, né? Que dá volume nos cílios. Já é o segundo desse daí que eu compro. Porque deixa os cílios bem grandes, bem volumoso. E eu amo demais isso daí. E também tava com preço ótimo. E também comprei esse cronograma da Haskell pela Shopee. Vou deixar o link na descrição pra vocês, né? Pra comprar em um site mais confiável. E eu amei demais, gente. Porque eu tava doida pra testar essas máscaras da Haskell. E o vendedor não teve miséria, não. Colocou muitas amostrinhas. Eu amo. E é isso, gente. Eu gostei demais desse cronograma, né? Pretendo fazer uma semana aí de tratamento bem profundo dos meus cabelos. E vou utilizar essa linha aí completa. Dream Cream, né? Da Lola. Que eu falei pra vocês que tinham comprado. E foi pela Shopee, gente. Maravilhosa. Também comprei essa máscara da IAM, né? De Projeto Rapunzel. E eu queria muito testar ela, gente. Comprei junto com esses outros produtos aí. Que também foi pra Shopee. Alguns eu já até usei aqui no canal. Eu acho que só o Morte Subi tá aqui, não. E foram essas comprinhas, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me indiquem aí nos comentários. Comprinhas que vocês já fizeram. Produtos pra me comprar e testar aqui no canal com vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.